Pessoal, hoje o programa veio até a Clínica Prado pra saber mais com os doutores aqui, doutor Renato Prado Costa e o Guilherme Prado Costa, sobre o Novembro Azul. A gente falou muito mês passado sobre o Outubro Rosa, né? Todo mundo falou, todo mundo se mobilizou aí fazer a mulherada fazer o exame de mama mesmo, procurar fazer mamografia, se tocar. E agora, novembro, mês novo, acho que é o mês dos homens, doutor, é isso? Tudo bem? Exatamente. Assim como o mês passado foi o mês cordeirosa de conscientização das campanhas de prevenção dos tumores mais incidentes na mulher, que são mama e colinútero depois da pele, e agora, naturalmente, patrocinado e estimulado pela Sociedade Brasileira de Urologia, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, a campanha de estímulo aos indivíduos se conscientizarem que devam fazer o exame preventivo do câncer de próstata. É um exame que todos os homens morrem de medo, né? Tem ainda muito tabu a respeito disso, mas eu acho que, de uns anos pra cá, tem sido mais falado, porque também era pouco dito, né? Sim. De uns anos pra cá, começou-se com as propagandas, com a mídia, principalmente da Sociedade Brasileira, como o doutor Renato disse, pra se conscientizar os homens a procurar o urologista e realizar os exames de rotina. Assim como a mulher realiza o Papa Nicolau, o homem deve realizar o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, sempre os dois em conjunto. E qual a idade que o homem precisa já começar a se preocupar com isso? Pela Sociedade Brasileira de Urologia, se tiver algum fator de risco, ou seja, se você tiver alguém na família, algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, tem duas vezes mais risco de ter câncer de próstata. Se você tiver dois parentes de primeiro grau, esse risco sobe pra cinco vezes. Ou seja, a partir dos 45 anos, se tiver história familiar de câncer de próstata, caso contrário, a partir dos 50 anos, todo ano a partir dessa data, toque retal mais PSA. Todo ano. Igual mesmo a mulher, né? Tem que fazer o Papa Nicolau todo ano, né? Exatamente. E por que uma vez por ano? Porque, na verdade, nós estamos pretendendo, através desse exame, detectar tumores na sua fase absolutamente inicial. Ou seja, a imensa maioria dos indivíduos hoje, ao se fazer o diagnóstico daqueles que fazem parte dessas campanhas e não esperaram ter sintomas pra fazer o exame, nós conseguimos, com a associação do TOC e o PSA, detectar a imensa maioria dos tumores, ainda numa fase absolutamente microscópica ou mínima, podendo oferecer a essas pessoas tratamentos pouco agressivos, com elevadíssimas taxas de curabilidade. Que bom, né, gente? Por isso mesmo que a gente vem sempre falando aqui sobre as prevenções, né? Tem que estar fazendo pra diagnosticar antes da coisa já estar mais evoluída. Se a pessoa já evoluiu um pouco mais, quais são os sintomas? Bom, bem, na verdade, é preciso saber que, para a sorte dos homens, o carcinoma da próstata é um tumor, na imensa maioria das vezes, de comportamento bastante favorável. É um tumor maligno, um câncer, mas que tem uma velocidade de multiplicação baixa. Em média, os indivíduos portadores de tumor, esse tumor demora aproximadamente 3 a 4 anos para dobrar de tamanho. Esta é a razão pela qual nós temos uma grande janela, uma grande possibilidade de fazer o diagnóstico e a imensa maioria desses pacientes hoje serão pacientes que terão tumores localizados, restrito à glândula e a imensa maioria nós temos o toque retal normal. Então, de cada 5 pacientes encostados com câncer de próstata, um o faz pelo fato de ter uma alteração ao toque e os outros 4, porque simplesmente o toque é normal, mas o PSA se alterou. E o Novembro Azul veio aí para fazer esse alerta? Sim, o Novembro Azul é de suma importância, para realmente conscientizar a população. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, só com o toque retal mais o PSA, tiveram uma diminuição da mortalidade em 40% pelo câncer de próstata, é muito significativa. E também tiveram uma queda no diagnóstico de tumores avançados de 25% para 4%. Então, antes da era do PSA mais o toque retal, um em cada quatro pacientes que vinham no consultório do urologista já tinham um tumor localmente avançado ou mesmo metastático. Isso caiu para 4%, isso nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma porcentagem um pouco maior. Olha que beleza! Então tem que procurar um médico mesmo. Os homens que estão assistindo e querem procurar, fazer, onde que eles vão? Olha, existem programas do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal e do Hospital Maró Carvalho. O Departamento de Urologia atende diariamente em torno de 20 a 25 pacientes, gratuitamente, quando nós fazemos o toque retal e coletamos o PSA. Este mês de conscientização é apenas uma mera casualidade, é uma marca no calendário. Nós temos que compreender que todos os meses, os 12 meses do ano, deverão ser azuis. Exatamente! É isso mesmo, não é só em outubro que a mulherada tem que se tocar, não é só em novembro que os homens também têm que procurar fazer o exame. Então, realmente é isso, é o ano inteiro a gente tem que estar de olho e se prevenir realmente, né? Com certeza! O ano todo é de suma importância o homem procurar o urologista para evitar, assim, diagnóstico precoce, evitando, assim, uma doença avançada ou alocoalmente avançada e, com isso, aumenta muito a possibilidade de cura. E a prevenção? Tem uma prevenção? É, na verdade, a palavra prevenção é um pouco equivocada, porque o que existe é um rastreamento. Fazendo, sim, um rastreamento precoce, aumenta, sim, a possibilidade de fazer um diagnóstico de um tumor inicial, aumentando muito a chance de cura. Então, a prevenção, não existe uma prevenção, antes, no passado, achava-se que, por exemplo, se comer tomate, era preventivo, porque tinha... Ah, é verdade! Tinha-se o licopeno e o licopeno achava-se que poderia prevenir o câncer de próstata. Isso não foi provado, então não existe nada que você fizer que previna o câncer de próstata. O que existe é você ter uma vida saudável, tudo, ou seja, tudo que faz bom, que é bom para o coração, é bom para a próstata, é bom para todo o organismo. Então, pratique uma vida saudável. É, como a gente também sempre fala aqui no programa, hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física, atividade física é muito importante, é bom para tudo, né? Com certeza absoluta. Então, é assim, com bons hábitos, né, doutor? Exatamente, e uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar, que é um esclarecimento, porque existe muita confusão no meio leigo. As pessoas acham que ao fazer o PSA, a situação do diagnóstico precoce está resolvida. Não é verdade. O PSA é imprescindível, é uma arma poderosa para nos ajudar a fazer esse diagnóstico, mas ele deve ser sempre acompanhado da visita ao médico que fará o toque retal. Portanto, o diagnóstico precoce, as campanhas de prevenção se fazem com duas atitudes, PSA e toque retal. Não pode só fazer PSA. Esse PSA, o que seria, na verdade? O PSA é uma proteína que é produzida na próstata e ela fica dentro de ácidos de glândulas que têm células que os revestem quase impermeáveis. Este PSA, ela tem inúmeras funções, entre as quais nutrir os paratozoides, que quando é ejaculado no fundo vaginal para fecundar e fazer o nenê, os paratozoides têm que percorrer todo o corpo uterino e a concepção se dá na trompa. É uma grande viagem. Para isso, ele precisa de combustível, alimento, etc. O PSA representa um fator de grande importância para ela. E como o PSA está dentro da glândula, qualquer processo que possa vir a romper essas células que protegem essa glândula permitirão que saia de forma anormal o PSA na corrente circulatória. Mas isto quer dizer que o PSA não é câncer específico. Fazer o PSA estar elevado não quer dizer que o indivíduo tem o câncer de próstata. Ele tem alguma moléstia que propiciou a alteração da primaridade da membrana permitindo que ele se eleve. Então, isto, o médico interpretando esses valores e associando-se ao exame urológico, terá condições de poder discernir aquele indivíduo que tem uma moléstia, como, por exemplo, hiperplasia da próstata, que é um crescimento benigno e que não requer biópsia. Na verdade, o câncer da próstata representa 6% das moléstias prostáticas. O problema é que o número de pessoas são milhões de brasileiros acima de 50 anos. Portanto, 6% representa uma taxa enorme, o problema de saúde pública. A grande importância é que a maioria das doenças da próstata não são carcinoma. São hiperplasia, que é um crescimento benigno, ou prostatite. Ambas tratáveis clinicamente. E aí, a pessoa foi diagnosticada, está com o tumor. Qual que é o tratamento? Como nós já enfatizamos, felizmente, a imensa maioria dos indivíduos, nós vamos nos ater principalmente a este grupo de pacientes, pertence àqueles indivíduos que têm um tumor mínimo localizado. Então, existem várias maneiras de se tratar. Uma delas é a cirurgia, que pode ser feita por várias vias. O objetivo é retirar a glândula, com as vesículas seminais, protegida da sua cápsula, onde o tumorzinho está lá dentro e ele é retirado de uma forma sem ser maculado. Essa cirurgia é uma cirurgia que demora em torno de 50 minutos. O sangramento é mínimo, a gente pode operar, inclusive, pacientes que sejam testemunhas de Jeová pelo mínimo risco de sangramento. O paciente permanece dois dias internado, a evolução é extremamente favorável, e em dez dias a sonda é retirada e o paciente, em quatro semanas, tem uma vida normal. A outra vantagem importante, além de que a cirurgia seja o método que mais cura, ela tem um dado importante, porque a próstata é o órgão que produz o PSA. Existem umas glândulas juntos da próstata, que ficam, chamadas glândulas de Kauper, que produzem PSA até 0,2. O que quer dizer isso? Que o indivíduo que operou e tirou a próstata poderá ter um PSA de no máximo 0,2. Esse indivíduo operado, estando controlado a moléstia, o seu PSA, a sua dosagem de PSA, que é feita a cada seis meses dos dois primeiros anos, e depois, uma vez por ano, estando abaixo de 0,2, nós estamos dentro do critério de curabilidade. Em torno de 90, 92% dos indivíduos com tumor órgão confinado estarão nesse grupo, que são indivíduos passíveis de cura. Outro tipo de tratamento é a radioterapia e a bracterapia. Bons métodos também, só que são inferiores aos resultados na cirurgia, e também, nos casos irradiados, que por qualquer razão falhado no tratamento do câncer primário, serão resgatados através de cirurgia, quando as complicações são maiores. Então, nós reservamos esses pacientes para submetê-los na radioterapia e a bracterapia, no grupo de pacientes que possam ter um pouco mais de idade, ou que tenham comorbidades, como indivíduos que tenham outros problemas médicos, doenças neurológicas, cardiológicas, pulmonares, etc. E há um terceiro grupo, que o Guilherme vai mandar uma explicação para vocês, muito em voga hoje, que a gente tem utilizado com bastante frequência, que é aqueles indivíduos em que se faz o diagnóstico de carcinoma da próstata, e pelas características, quer de laboratório, quer da biópsia, são tumores chamados indolentes. E indivíduos com faixa etária um pouco mais avançada, os pais desenvolvidos, e agora também no Brasil, nós temos feito bastante observação vigilante. Ele dará essas informações a você. A observação vigilante, ela também é uma forma de tratamento, na verdade, né? Você observar o paciente, os pacientes que têm câncer de próstata, existe uma classificação que é o paciente com câncer de próstata de muito baixo risco. Ou seja, o número de fragmentos com a moléstia é pequeno, a porcentagem de tumor que foi diagnosticado pela biópsia é uma porcentagem muito pequena, e com isso dá para ser realizado a vigilância ativa, que é um segmento muito próximo, e com esse segmento o objetivo é você não tratar a princípio e seguindo o paciente de forma precisa e de forma muito próxima, e na medida que a doença evoluir, você pode oferecer um tratamento. É retardar a forma de tratamento para evitar as complicações dos tratamentos, que são a incontinência urinária, que pode ocorrer em mais ou menos de 5% a 10%, e a impotência, que pode ocorrer um pouco a mais. E esses efeitos, eles têm tratamento? Sim, claro, têm tratamento. A incontinência urinária, ou mais conhecida como a perda de urina, o que acontece? Ela perde, o paciente que opera, ele fica mais ou menos 10 dias com a sonda, e depois é retirado a sonda juntamente com os pontos. Desses pacientes, 30% deles nunca perderão urina. Ou seja, 30% deles, eles vão readquirir a continência, não perderão urina. 65% deles perderão urina, como tem que usar um forro, alguma proteção, e essa volta, a continência, o retorno da continência, vai ocorrendo na medida dos meses, e no final de mais ou menos um ano, mais ou menos 5% a 10% perderão urina. E desses pacientes, o que fazer? Tem cirurgia, tem tratamento para esses pacientes, uma forma de tratamento é o esfíncter artificial, e a outra forma é o sling. Aqui no nosso grupo, o Dr. Carlos Herman, ele que coloca, que faz esse tipo de tratamento, ele desenvolveu uma técnica e um tipo de sling artificial para ser colocados, e a gente consegue com isso, desses 5% a 10%, a gente consegue uma taxa de sucesso em até 80%. Nos casos de sling e do esfíncter, consegue mais ou menos até 100% se consegue o tratamento da incontinência urinária, ou seja, da perda de urina. Então, a perda de urina não é uma... que não tem nenhum tratamento. Existem possibilidades para tratamento desses pacientes que ficarão incontinentes. Isso é de suma importância. É de suma importância mesmo, porque a gente escuta falar, né? Muitos dos homens falam, né? Ah, depois eu fico com incontinência urinária, ou depois eu tenho problema de não funcionar mais. A gente escuta isso, doutor. Bom, é bem verdade. Enquanto nós fazemos o diagnóstico e orientamos o indivíduo para a escolha melhor do método de tratamento, nós discutimos amplamente as possibilidades de cura e as complicações que poderão adivir do tratamento. Já o doutor Graham acabou de fazer referência à incontinência urinária, que é uma preocupação muito grande, porque ela pode alijar o indivíduo da vida social, mas felizmente a imensa maioria dos pacientes, como ele bem relatou, se recuperará dentro dos próximos 3 ou 4 meses. A disfunção erétil é um problema que, a princípio, quando se faz o diagnóstico, a maioria dos pacientes já são, grande parte deles com uma certa idade, esses indivíduos sequer querem discutir, a princípio, esse problema, porque eles têm a preocupação de que estão portadores de uma doença grave e, para eles, então, a vida sexual em relação à gravidade da moléstia passa a ter uma importância secundária. Mas nós mudamos esse paradigma, porque, como nós dissemos, que fazemos o diagnóstico muito precoce, os índices de cura ultrapassam os 90%. Então, passados alguns meses, o indivíduo vai retornando no consultório e, aí, então, estando já continente, tendo uma vida normal, podendo trabalhar, práticas esportivas, sem nenhuma restrição, ele vai começar a ter a preocupação de que ele está tão bem porque a cirurgia poderá levar à disposição elétrica em torno de 40% ou 50%, que é reversível, na imensa maioria dos casos, com tratamentos conservadores. Hoje, nós temos medicamentos para tomar por via oral, né, levita, sialis, viagra, etc., ou drogas injetáveis, como o diabético aplica insulina, a gente pode aplicar uma droga chamada tripomix, que induz uma leção artificial. Muitos indivíduos fazem esses tratamentos assim que recuperam a continência urinária e passam a ter uma vida sexual normal. Entretanto, em torno de 40% dos indivíduos não irá se recuperar com esse método. É preciso salientar uma coisa muito importante. A cirurgia poderá comprometer a ereção porque pode, na hora que se retira a próstata, retirar-se junto o nervo que leva a informação do cérebro para poder induzir a ereção. Então, acontece que a libido, o desejo, a vontade de querer praticar a relação sexual é oriunda do cérebro. Então, todos os pacientes operados manterão o seu desejo sexual. Eles poderão não ter uma ereção suficiente para poder penetrar, por exemplo. E esses métodos de tratamento e o último, se os dois métodos da droga avioral injetável não funcionarem, existem próteses que são colocadas dentro do corpo cavernoso do pênis e vão propiciar uma condição de uma vida completamente normal. Essas próteses são colocadas, nós aguardamos pelo menos o primeiro ano porque uma boa porcentagem do indivíduo se recuperará sem precisar desses métodos mais agressivos. Mas para tranquilizar as pessoas é preciso saber. E essa prótese é colocada quando exige a local, o paciente vem, é feita onde exige a local, a cirurgia demora em torno de 20 a 25 minutos, ele fica mais uma hora recuperando-se e vai embora para casa. E depois de 40 dias ele está apto a ter uma vida totalmente normal. Por isso, é imprescindível realmente o diagnóstico precoce. Eu queria deixar uma mensagem final. Todo mundo compreendeu que exatamente o nosso objetivo é poder contribuir para o diagnóstico, cada vez mais precoce, permitindo que se possa oferecer tratamentos menos agressivos, mesmo porque nós não discutimos, mas existem algumas formas que estão sendo testadas de tratamentos minimamente invasivos através de congelamento prostático ou ultrassom de alta frequência, que é o objetivo tratar apenas aquele foco. Mas é uma coisa ainda que está na investigação. É importante distinguir duas coisas. O indivíduo que vai fazer a prevenção, ele o fará sem nada sentir. Este é um grupo. O outro grupo é aqueles indivíduos que têm outras molestias, que acabam cometendo a próstata, como fiz referência no começo dessa entrevista. A mais importante é a hiperplasia, que é o crescimento benigno. Esta, sim, faz o indivíduo começar a ter sintomas miccionais. O que quer dizer? O jato fica mais fraco, ele começa a ter que levantar algumas vezes à noite, cada vez em intervalos menores. E se não se fizer nada, esse indivíduo acabará culminando em retenção urinária. Chega uma hora e não consegue mais urinar, que é o lado extremo. Isso acontece, infelizmente, em uma incidência pequena. Mas esses indivíduos irão ao médico porque eles estão enfermos. E é preciso saber que hoje nós dispomos de inúmeros medicamentos que, tomados um comprimido ao dia, conseguem controlar e minimizar muito esses sintomas. Para se ter uma ideia, há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, se faziam 400 cirurgias pela uretra, com o aparelho, para fazer uma raspagem e desobstruir, voltando o indivíduo para a emicção normal. Hoje são 40, 50 mil. 400 mil não precisaram mais, pois o medicamento consegue controlar. Deixa, então, uma mensagem final aqui para o pessoal, doutor. Você que está aí em casa e que tem história na família de câncer de próstata, um parente de primeiro grau, um tio, alguém, Procure o urologista a partir dos 45 anos. Caso contrário, inicie o rastreamento precoce a partir dos 50 anos e, a partir disso, todos os anos, toque retal mais PSA. Portanto, procure o urologista na idade adequada para o rastreamento precoce do câncer de próstata, que é de suma importância. Muito obrigada, viu, doutor. Isso foi muito bom, muito esclarecedor. Tenho certeza que o pessoal aí de casa, as mulheres que estão assistindo, vão orientar os maridos e os homens também que assistiram, vão aí ficar ligados. Obrigada mesmo mais uma vez. Muito obrigado. Um beijo, pessoal.